E aí, meus queridos e bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez, o vídeo é o seguinte, meu parceiro. Vamos aí caçar balte com as frutas do Zionkou. É, mas é a fruta do Zionkou atualmente no One Piece, tá ligado? Então vai ser a fruta do corte, vai ser também a borracha, a Dark e um cara que é sem fruta, né? Que é o Marbra Bugote. É o Shanks, né? Que é com o sabre, tá ligado? Então vamos pra cima. E a primeira que eu escolhi, meu parceiro, é a Dark. E eu também escolhi o combo que vocês me mandaram lá no Discord que eu pedi pra vocês. Falei, galera, manda o combo aí de Dark, de borracha, de corte e de sabre que eu vou estar escolhendo os melhores combos que você mandar pra trazer pro vídeo. E o primeiro combinho que eu escolhi de Dark, né? Quer dizer, eu escolhi o melhor combo de Dark que eu vi lá, eu escolhi, que eu achei na minha opinião. E foi esse daqui, se liga. C Dark, Z Godiuman, X Godiuman. E aí, mira pra cima, né? X Dark, segura, 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 segura. C Godiuman, X Tridente Espinhoso, X Sougita. E aí já manda o Vzão. E aí, manda o Z Dark, tá ligado? Só que dá pra mandar o Z Dark. Também dá pra mandar também o Z do Godi e depois o Z Dark. Porque o Z do Godi, até esse momento, já tá até carregadíssimo, tá ligado? Então, vai ser super tranquilo pra mandar esse combinho aí. Gostei pra caramba, ele falou que é antifiche. Mata a fish esse combi. Então, vamos lá. Já deixa o likezão e se inscreve no canal pra gente ficar felizão e trazer mais conteúdo pra vocês. E é isso, meu cria, vamos que vamos. Já tô aqui no Roblox aqui, meus cria. E é o seguinte, eu vou caçar com a fruta do Yonkou, meus cria. E também vou escolher a roupinha deles, tá ligado? Então, vamos aqui, ó. No mercado, né? Não, personalizar. Eu tenho a roupinha do Barba Negra? Cara, eu não sei se eu tenho a roupinha do Barba Negra. Deixa eu ver. Roupas. É, camisas clássicas não. É, 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 camisas clássicas, né? Deixa eu ver. Ah, eu tenho muita roupa, mano. Será que eu tenho a roupinha do Barba Negra? Não, acho que eu nunca fiz as aqui do Barba Negra. Nunca fiz, nunca fiz. Então, já sei. Vamos lá no mercado e vamos comprar aqui, né? Barba Negra. Barba Negra. Vamos lá. Ó, já começamos aqui bem. Já estamos com a Barba dele aqui, ó. Com a Barba não, com a cara. Com o rosto. Mesmo ele não tendo o rosto, né, meus cria? Então, comprar esse item aí. Aí compra a parte de cima dele aqui também, ó. Compra e usa esse item após a compra. Agora ele tá com o maior barbão Barba Negra, né, mano? Mas vamos usar ele sem barba. Tô nem aí. Ele vai ficar sem barba pra nós, né, meus cria? Agora, eu teria que arrumar uma calça que combine com o que a gente comprou ali, cara. É, acho que eu vou ter que vir aqui e botar calças, né? Cadê? Cancela, cancela. Tá, roupas. Vamos lá. Calças clássicas. Barba Negra. Aí, fala dele. Agora é só botar a capa do caçador aqui, ó. Ai, Messi. Ativa o Haki. Haki branco, não. Haki branco? O Haki do Barba Negra é roxo, pô. Ele é todo roxão, né? Na verdade é essa. O Barba Negra é todo doido. Pronto. Tá aí, roxão. Já tamo no servidorzinho aqui, então. A roupinha ficou certinha. Tamo com o Haki roxo também, ó. Ó, ó, ó. Bala demais. E aí, tem um cara aqui. Doidão aqui, ó. Doidão. Caraca, encontrei um cara aqui, mano. Olha só o crano desse cara. Esse cara é um tal do Fantasma Sadoc 2020, ó. Fantasminha. Forte, maromba. Que isso, doidão? E tu? Ó. É, danada. Opa. É, danada. Que lag, hein? Que lag, hein? Ó, vem. Que isso? Como não? Pegar esse cara aqui. Vem cá. Vem pra cá, bonito. Vem. Isso aí. Isso aí, pô. Isso aí, meu cria. Que isso, mano? Caraca. Caraca. Ele quase me matou. Fica daí de dentro não, parceiro. Vem aqui pra fora que eu te pego. Gostosinho, né? Azeite, pô. Aí, quando ele viu que ele tava quase me matando ali, ó. Que ele me pegou ali. Me congelou. Ativou o cyborg, me mandou o kombin dele. Quando ele viu a graça. E ele tentou se engraçalar pra cima de nós. Só que agora ele não ativa o PVP mais, né? Não ativa mais não, né? Tá, então vamos pra outro lá, que eu quero mandar o kombin, tá ligado? Outro servidorzinho aqui. Barba nega chegou no seu server. Será que esses caras são duplas, aqueles carinhas ali? Vem aqui pra fora, Nengue. Deixa eu falar com ele aqui. PVP. Aceitas um PVP? A gente cria. Vamos, vamos. No, né? No thanks, né? Tá lá, fralho. Eu vou aqui, então, aqui, ó. Pronto, daqui. Daqui eu vejo se alguém vai querer um PVP. Eu esqueci de falar, meus queridos, que a gente tem que matar aí três inimigos aí com cada fruta do Yonkou, entendeu? E com a espada dos Shanks, três também. Então, o que eu preciso? Ah, a gente precisa achar um PVP legal, sem ninguém trollar, né? Porque a Dark, ela é muito limitada, tá ligado? E ela é lenta pra caramba. Então, precisamos achar um cara aí, alguém, pra ir pro PVP na manha, né? Na manhinha. Então tá, mano. Não tô achando ninguém nunca. Eu acho, eu acho, mano. Que a gente vai ter que trocar servidor de novo, cara. Não é possível, mano. Eita! Vou pegar essa fruta aí. Vou pegar essa fruta que tá spawnada aí. Da onde que ela tá? Qual que será que é? Eu quero você! Ih, eu acho que eu sei, hein? Ó, ó. Ela tá logo lá no porto, meu irmão. Porto? Porto nada. Tá no castelo assombrado, pô. Eu tenho o perma. Eu tenho o perma. Ah, ah, ah. Vamos ver quem pega primeiro. Você aí ou eu aqui? Não! Eu errei! Como é que eu errei, mano? Onde é que a fruta tava? Meu Deus, eu sou muito blue. Será que tá na grande árvore, velho? Eu até imaginaria que tava na grande... Great tree. Não tá na grande... Caraca, 1.300 e menos da Great tree. Que isso, mano? Caraca, tá no porto, mano. Porque... É isso mesmo. Porto? Eu ainda ia no porto ainda, cara. Caramba. Vamos lá, porto, porto. Aí, eu ia no porto de primeira, só que eu confiei nos meus instintos. Se eu vai... Tá bem lá em cima, lá, ó. Eita! Logo qual? Gravidade, meus cria! Deixa o likezão aí, hein? Deixa o likezão, porque nós merecemos. Tava querendo ela mesmo. Tava querendo, mano. Porque eu tô só com duas. Agora eu tô com três. Esquece! Esqueça tudo, pai. Tá, mano. Eu vou lá mostrar pra vocês o combo. Lá no NPC. Já que não tem ninguém aqui. O combo que a gente vai mandar nesses caras aqui. Tá, vamos aqui mandar o combinho aqui nele aqui, ó. Se liga. Mano, o combinho basicamente é esse daqui, ó. Manda esse aqui. Vem aqui, ó. Aí puxa ele, né? Quando tu puxar, manda esse. Vem com o V. Depois, o Z da Dark. Basicamente é isso, mano. O combinho muito bonito de mandar, tá ligado? Quando a gente for mandar no player, ele não vai ficar pulando, rodando, igual esse cara rodou aqui. Então é isso. Vamos lá procurar um player de novo aqui, né, cara? Apareça, senhor. Apareça! Vamos lá. Repezinho com o Todd. Todd, Todd. Cuidado, Todd, que eu vou te pegar, hein, Todd. Pega esse aqui aí, ó. Cuidado, Todd. Cuidado, Todd. Opa. Peguei aí, Todd. Tô. Opa. Pega. Ah, mano. Pô, é, velho. Da onde que veio essa desgraça desse moleque, cara? Opa. Opa. É isso, ó. Ele vai pra onde? Morre aí. Vai. Obrigado pelo balde. Ninguém me deu atrapalhar. Agora vamos lá. Vou ir com aquele ali, então. Enquanto aquele ali... Enquanto esse daqui a encher a vida, a gente vai... Pô, só que ele é esse borragão, né? A pessoa eu puxo. Cara, eu podia fazer só um fake, né? Vou fazer só um fake ali daqui. Vamos fazer só um fake. Peguei aqui. Não, peguei não. Beleza. Pera. Ele não... É. Peguei. Caí. É, mano. A telha dele aqui vai ser um... Vai ser chatinha pra caramba. Opa. Não, caraca. É o F que eu ia usar. Meu Deus. Olha isso, cara. Eu odeio o lag do back foot. Pelo amor de Deus, cara. Pula, mano. Ó. Não pega não, ó. Olha, ele usou o ciborgue antes, hein? Agora eu vou pegar ele, hein? Peguei. Ah, mentira. Peguei. Joga pra lá pra ver se pega nele. Opa. Cuidado aí. Ó. 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 Peguei. Agora puxa. Não foi. Peguei. Que isso, jovem? Ih, danadão. É, GG. É isso. Pegamos aqui, mas eu não gostei disso, não. Matei ele. Já matei dois aqui, né? O que faltava. Mas eu quero mandar o combo. Então bora aqui, ó. P.R.P.zinho com o Todd. Vamos ver se vai dar certo isso aqui. Vamos lá. Vamos lá. A gente tem que chegar e pegar ele. Eu não sei, mano. Não pode errar, não. Então tem que esperar a oportunidade boa. Essa aqui era a oportunidade boa de pegar ele. Ó. Joga esse. Aí pega ele aqui, ó. Puxa. Apaga esse lugar. Ó. Manda o V. Aí era só mandar o Z. Só que ele morreu já com o V. Então GG. Tá, já foi, galera. Mandamos o kombin todo ali nele ali. Último ali. E é isso. Agora chegou a hora da gente pegar e trocar o nosso Yonkou. Vamos lá. Vamos lá agora. Que é... Vamos de gomo. Vamos começar de gomo aqui. A próxima. Então vamos colocar o Luffy. A gente tem que vir aqui e... O mercado. Porque eu não tenho o Luffy normal, não. Só colocar o Luffy aqui já vai aparecer, eu acho. Cadê o rosto dele? O rosto aqui era um rostinho maneiro. Rosto boladão ou não? Vou botar esse aqui, ó. Pronto. 32 Robux. Usar item após a compra. Beleza. Chapéu de palha do Luffy. 50 conto. Tem mais baratinho, não? Tem um que já vem com cabelo, né? Deixa eu ver como é que fica. Pronto. 65 já vem com cabelo. Ah, moleque. Já compra. Pronto. Ah, que que é isso, mano? Fizeram o Luffy... Muito feio, meu irmão. Tá, isso aqui é o peitoral dele. Não, eu quero camisas clássicas. Cadê? E é isso. Tamo bonitão. É o Luffy, né? Esqueça tudo. Então vamos vir aqui e entrar no bloco de fruta. E colocar a buildzinha. Mano, e o combo de goma é o seguinte. O cara mandou aqui, ó. X Solgita. Z Bengala Gravitacional. C Borracha. Z Sanguiniarte. C Sanguiniarte. F Borracha. E Z Borracha. Isso aqui é o combi de Sanguiniarte e Borracha aí. Com o Gravit Cane, meu parceiro. Então vamos lá. Bom, com a roupa do Luffy a gente já tá, né, meus queridos? Só que o Luffy não usa capa, né? Então temos que tirar a capinha aqui do Luffy. Cadê? Cadê? Vamos botar a nossa bandana de volta aqui. De cria. Tem a vermelha pra combinar com a roupa dele ali, ó. Pronto. Acabou o mistério, hã? Tá. Agora vamos aqui trocar o haki com o haki do Luffy. É vermelhado, filho. É diferenciado. O Luffy é vermelhão bolado. Beleza. Agora estamos aí potentes com esse haki aqui. Agora é só ir lá pegar aqui a nossa portal. Essa portal aqui, ó. Nossa portal. Vamos lá. Em Tiki Outputs. Pegar o nosso estilo de luta Sanguiniarte. Cara, não sei se eu compro a borracha permanente ou como a que eu tô aqui. O que vocês acham? Eu acho que eu vou comprar uma borracha permanente. Tem que ter, né? A borrachinha permanente, né, meus queridos? E quando eu sofrer rework, ela vai sofrer rework, vai vingir esse dinheiro, não sei o que. A gente vai... Ela vai ficar mais cara. É bom a gente já ter logo, né? Que a gente gasta menos de Robux, hã? Vou dar mole. Pronto. Permanente borracha. Já tá até equipado aqui, ó. Mas a gente volta pra nossa... Pra nossa portal. A gente vai aqui pra mansão. E volta pra nossa... Não. Calma aí, calma aí. É, volta pra nossa borracha. Não, pera aí. Vamos lá pra... Vamos mandar lá o combo lá no manequim. Vamos lá no manequim já mandar o combo. A transformação, tá? Não pode esquecer de ativar a transformação, meus queridos. Vou colocar aqui a bengala gravitacional. Vamos lá. Vamos lá esse aqui. Abre aqui, ó. Beleza? Segura. A Z sanguínea. C sanguínea. F borracha. Z borracha. Dá muito dano, meu Deus do céu. Que combo maneiro. Gostei, hein? Tá, ó. A P pra sanguínea e arte com gom gom no mi. Meus amigos. Pô, agora vamos lá. Vamos ver um carinha pra nós caçar aqui, cara. Pepecou meu mano aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. Lembrando que o Rumble não funciona com a gente e nem arma. Então é super GG, pô. É gostosinho. Opa. O que é isso, mané? Conseguiu sair? Como é que ele conseguiu sair? Só acertei o C. Um doido que tá entendendo. Não, eu tô estendendo. Eu, hein? Vamos de novo, então. Vamos tentar de novo. Deixa eu carregar o nosso C aqui. Quando eu carregar o nosso C aqui, vai dar bom, hein? Ó. Ué, apertei o... Ih, rapaz. Mãe, vamos de novo. Vamos tentar de novo, né? Não foi na hora ali, mas vai de novo. Vamos lá. Cadê, cadê, cadê? Quando eu te ver, você vai ver, meu parceiro. Ó, o C já carregou. O que é isso? Tentar pegar ele sem a Sogita, então, agora. Vamos lá. Ó. Peguei esse Sogita. GG. Peguei aqui. Aí manda o C. Ó. Ele saiu, né? Fazer o quê? Então vamos lá. Deixa eu carregar de novo o nosso C aqui. Deixa eu pegar ele no combo aqui. Ó. O que é isso? Que doideira, né? Tá bom. Não pegou, não pegou, né? Fazer o quê? Vamos movimentar pra ele aqui. Aí, pegamos. Ah, mano. Eu esqueci de mudar pra borracha e mandar o ataque. Pegando esse aqui. Ó. Joga esse aqui pra cá. Agora eu vou pegar e vou mandar o combo dele certinho, hein? O fogo que tá... O hack dele tá voltando na hora. Ó. O hack dele tá voltando na hora do... Do... Do C do Sanguiniarte, mano. Aí é fogo. Dá um pouquinho da vida aí, vai. Pô, mano. Pô, mano. Que sacanagem. Agora tu vai tomar o combo todo. Vamos lá. Vai tomar o combo todo que... Meu escrito mandou pra mim. Vamos lá. É. Vem pra cá, bebê. É. É. Deu pra tu não, né, meu querido? Bagulho doido. Tomou-lhe o combo todo. GG. Agora esse cara aqui quer também. Então vamos. Pegando aqui. Que isso, jovem? Conseguiu escapar de novo? Não é possível que tu conseguiu escapar, meu querido. Opa. Opa. Quase, hein? Ia sugar tua vida aqui. Tu me tirou ali, ó. Ia sugar tua vida toda, filho. Ó, joga pra cá pra ver se ele passa. Não passou? Aí vem pra cá. Depois ele passa aqui. Aí vem aqui, ó. Ah, mano. Não era pra não ter apertado o C, não, mano. Era pra eu subir. Porque não era certo de pegar, não. Era certo de pegar. Quase, hein? Cuidado, hein? Ó. Olha aí, ó. Toma. Ai! Mano, eu ia dar um peteleco nele na cara dele. Espera. Então vamos movimentando pra ele. Vamos movimentar esse cara aqui, ó. Movimenta pra ele. Show. Aqui, ó. Isso aí. Desvia, não. Você não vai desviar, não. Pombia aqui é nossa, pai. Ai! Ó. É isso, jovem. Ó. Aí é complicado. Complicado. Vamos lá. Vamos tentar mais uma vez. Vamos tentar mais uma vez. Vamos lá. Vamos matar ele só com o C, então. Só com o C do... Do precioso aqui, ó. Ah, que isso? Toma. Que isso? Adivinhou mesmo? Que moleque tá danado, hein? Vou falar pra vocês legal mesmo. Vamos movimentar pra ele. Vamos movimentar pra ele. Vamos movimentar pra ele. Beleza. Vem pra cá. Tá, mano. Não deu muito certo. Aí. Bora. Apenas que não foi pro Leonardo aqui. Ó. Tá, beleza. Não foi. Peguei. Opa. Movimenta pra ele. Pro Leonardo. Calma, Leonardo. Calma, Leonardo. Que eu vou te pegar. Cadê? Meu, você tá descarregado, mano. Eu vou ter que arrancar na vida dele, né? Senão ele tá querendo arrancar a vida minha. Então eu vou arrancar a vida dele. Não deu muito certo. Ai, que isso, né? Opa. Cheguei. Eita. Quase, hein? Quase. Tiremos uma vidinha dele, né? Mas não foi o que a gente queria. Tranquilo. Ó. Cheguei. Ah, botei pra sugar a vida dele. Não sugou. Como assim? Ah. Peguei. Peguei. Quase o cara escapa. Agora tá sem aqui, né? Vai morrer. Ah, mano. O que é isso? Olha isso. Me jogou pra cima essa... Toma. E agora? Ó. Toma. E aí, Gê? Obrigado pelo bounty. Moleque, tal. Rei do hacker da observação. Então, ó. Esse cumbinho aqui é bom usar com o ciborgue, tá? Sem o ciborgue, o cara vai ficar desviando, 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 meu parceiro. Aí. Bora. Vamos de novo aqui com o cara do portal aqui. Tô indo mais de três, né, galera? Mas é assim mesmo. Acontece. Peguei. Rapaz, que salaflalho, mano. Toma clique. Pega pra cá. Pega ele aqui, ó. Ai. É agora. Eita. Toma. Ah. Dá a sua vida. Me dá a sua vida. Caraca, a sua vida não funcionou, não, né? Se tu for pra cá, tu vai tomar. Aqui, ó. Ai. Ele deu... Deu... Pulou, né? Pediu. Pediu. Valeu, cria. Tamo junto aí. Obrigado pela vida aí. Não sei se foi, infelizmente, aí. Tá ligado? E é nóis. Agora chegou a hora de outro. Outro Yonkou. E agora eu acho que vai saber qual. Sabe qual? O bugzinho do corte. Então, vamos lá colocar a esquizinha do bug e passar por problema. Ó, tô em mercado aqui. Aí agora a gente vem aqui, ó. Bug. Hoje aparece já. Ó o rosto aqui, ó. Vou botar esse rosto aqui. E ser badão, mano. Vai ser esse aqui mesmo. Ó como é que nós tá bonitão, mano. Olha como é que nós tá bonitão, mano. Aqui não é o bug. Vê se não é o bug mesmo, pô. Olha como é que nós tá bonitão, mano. Cadê? Qual cor? Vou botar... Deixar o vermelho mesmo. Não, essa cor aqui combina, pô. Não, o vermelho combina mais porque tá combinando com a blusa. O cara com a minha skin aqui, véi. O cara usando a skin igual que eu tava usando, mano. Aí. Até a cobra. Aqui, 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 aqui. Guarda-chuva, mano. Ha. Que danado. O hack do bug. Qual é o do hack do bug? Vou botar um... O bug não tem nem hack, né? Gente que ele é doido. Vou botar o azul aqui, o azulzinho. Não, o palhaço é colorido, né? Vou ter que botar aquele que muda de cor, pô. Vamos ver qual que muda de cor. Aqui, ó. Daí, vou só ver, ó. O palhaço é todo coloridinho, né? Muda de cor. Pronto. Agora a buildzinha. Vamos lá. Vamos colocar a shop. Vamos lá. O combo aqui de corte é o seguinte. X solguita, Z bengala gravitacional, C corte, X corte, Z corte, Z sanguine, C sanguine, X sanguine. Esse é o combo aí de corte, mano. E o cara recomenda usar ciborgas, mas já vi que dá pra escapar. Mas a gente vai forçar isso aí mesmo. Já estamos até com a build. Já estamos com a build. Então tá. Vamos lá pro RP? Nem treinei com o combo. Já vai eu. RP. C. C, X, Z. Tá. Vamos lá. É, dá. Dá, bem. O cara me pegou aqui no negócio dele aqui. Tá de boa. Ah, qual é, mano? Já vai contar a primeira kill aqui já, hein? Ó. Pega aqui, ó. Tomou o combo todo. Ainda sobrou ataque ainda, tá? Pai, vamos lá. Pega aqui de novo, vamos lá. Oxi. Segurei aqui, pensando aqui. Cuidado, hein? Cuidado, hein? Eu sou perigoso, hein? Movimento é pra ele aqui, ó. Vamos dar uma unhada nele. Toma uma unhada também. Me deu outro. Me atacou, te atacou também. Tô nem aí, filho. Vamos lá, um dano aqui, né? Nem é assim que funciona. Vamos lá. Tem que mandar de novo, né? Já carregou mais ataque. Que isso? Ó. Ó. Pega, pega, pega. Pega. Que isso, velho? Caraca, velho. Passei na beiradinha aqui, cara. Que da hora, cara. Que da hora. Aí fica muito longe. Moleque, é rápido pra desgraça. Olha lá. Calma é que o bichinho é rápido. Ó. Ó. É, moleque. Vem cá. Ah, tava descarregado o C, velho. Não, aquele trânsito, não. Vai tomar um tapinho, ó. Ah, não foi. Pensei que ia dar um tapinho ali. Pô, mano. É o meme, é. É puro meme isso aqui, cara. Opa. EG, moleque. Tamo junto. Dois aí. Duas, duas aquizinhas aqui. Mandei esse combi aqui, cara. Mandei. Vamos lá com esse daqui. Com esse cara aqui. Ah, ele também tá de... Botou a icezinha aqui pra congelar. O homem, a lenda. Dá uma unhada aqui. Ah, pegou. Será que eu vou ter que fazer? Vou ter que mandar o X da Sugita e pegar ele no meio do X da Sugita, tá ligado? Só aí pra pegar. Ah, mano. Não era pra eu ter feito isso. Peguei uma das... Oito mil de Dona Linae, né? Nessa brincadeirinha toda aí que ele tá. Aí. É, não foi dessa vez que a gente conseguiu. Ah, moleque. Ah, foi me congelar, mas o Cafinha deu aquela voada, né? Tá de costume, né? Sabe como é Cafinha, né? Ó. É, moleque. É, moleque. Tu ia desviar, mas não deu não, hein? EG. Agora, meus caras, chegou a hora do Shanks. Ah, lenda. Vou botar a roupinha dele aí. Vou ficar bonitão, mano. Vai pro reto. Agora chegou a hora do... Né? Daquele jeito, né? Então, vamos lá botar a roupinha do Shanks agora. Agora eu tô bonito, pô. Agora eu tô lindo e maravilhoso. Quer ver? Vamos ver como é que eu fiquei bonitão aqui dentro do Blocks Fruits. Agora sim, pô. Aí eu vou botar aqui, ó. Agora a capa do Caçador. E eu tô aí, ó. Caraca. É o Homem, pô. Calma aí, calma aí. Tá faltando o meu sabre, pô. Tá faltando o meu sabre. Aí. Ah, não, moleque. Olha isso, cara. Tá muito igual, cara. É o Shanks, pô. Agora eu vou botar aqui meus status. Em espada. Ok. É found. Assurda. Show. Tamo aí. Haki do Shanks. Vermelho. Vamos lá pegar o haki vermelho, que é o hakizão dele. Boa lado. Ele é o rei do haki. Ele é o próprio rei do haki do rei. Tá ligado? Tá, mano. O combinho de sabre. Ninguém mandou um combo diferenciado. Então eu resolvi aceitar um combinho que eu nunca trouxe aqui, que é o de sabre e sanguíneo em arte, tá ligado? Essa junção aí que é básica também, mas é com sanguíneo em arte. Então o combinho que foi o João Baiano que mandou foi o X-Rumble, X-Sabre, Z-Sabre, Z-Sanguíneo em arte, Z-Sanguíneo em arte. Então vamos lá pra esse combinho aí, né? Vamos lá mandar esse combinho. É só a gente pegar e colocar o Rumble aqui. Já vamos tá equipadaço, pô. Ó. Ó. Que ele é pra onde, meu parceiro? Que isso, rapaz? Cadê tu? Bora, bora. Morreu. Muito obrigado aí pelo Bout aí. É nóis. Demorou pra morrer, mas morreu, né, meus filhos? Cadê? Tinha um cara aqui agora, pô. Cadê o cara que tava aqui? Já foi uma, já. Já foi uma aqui, já do X-Sanguíneo. Vamos pegar esse danado aqui. Ah, não deu TP. Ah, não. Era esse. Era o X-Sanguíneo. Eita. Ah, pô. Já que ele ia pro lado. Vou pegar você, danado. Ainda muito pra longe. Ó. Tá pro lado de cá. Opa. Peguei. Valeu, meu cria. Caraca, que combo apelão, hein? Com o Sanguíneo Arte tá roubado, hein? Ô, ô, o Sabre tá roubado com o Sanguíneo Arte, meus cria. Caraca, mano. Ele tá maluco. Ele quer mais um, quer mais um. Só de quebra? Não, vamos com esse cara aqui. Esse cara quer no fim da não. Bora, pô. Ele foi pra cima. Ah, fica jogando de cima não, parceiro. Ah, mano. O que é isso que tá acontecendo, rapaz? Ah, vou ficar dando mole pra você, rapaz. Joga aqui nele aqui, ó. Subiu aqui. Ah, o Chino saiu. É aqui, rapaz. Cadê ele? Pra ficar subindo nesse portal aí, rapaz. Para de ir pra cima, seu salafraco. Cadê que eu vou te pegar, tu? Vou ver só. Ah, quando eu levantei, ele me levantou também. Que safado. Tá, ele vai me pegar aqui, com certeza. Ah, ele foi pra cima. Muito costume. Agora sim, danado. Olha só essa vida, cara. A vida dele foi toda. Ah, era. Esquece. Morre. Olha o cachorro, olha o cachorro. É isso, rapaziada. O vídeo foi esse. Eu quero saber se vocês gostaram. Se vocês vão usar esses combis aí, rapaz. Ficou só. Combi maneiro. PVP insano. E é isso. Um beijuzão pra vocês. E até o próximo vídeo. Deixa o likezão. Não esquece, hein. Tchau.